Bicho sem a brosa em paz, papai. Não deixe coisa nenhuma. Foi devia deixar. Calha a boca! É com o negócio desse que você anda namorando? É sim, senhor. O material assim por fora parece de segunda. Mas eu garanto que... Cala a boca! Tá bem, seu desodorado. Honorato! Honorato! Sabe o senhor virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca! Eu tava só... Cala a coisa nenhuma! Não grite tanto assim, papai. Cuidado com o seu coração. É o que o médico diz. E vocês calam a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Tchau! Não faz a isso, papai. Deixa o gato e não faz mal a ninguém. Não! Não posso ouvir o gato mear que me estremece com os nervos. E esse gato já tá passando a conta. Não, papai! Larga! Me larga que eu vou chumar o bicho. Fique aqui. Agora não adianta. Oh, meu Deus. Coitado do Zé Ambrósio. Ele era tão bom. Então este é o gato. Bonito papel, seu animal. Vamos tirar desta comédia um brato os livros. E não se admire muito se acabar com o couro de tamborim. Lá pra dentro. Lá pra dentro. Seu desodorato. Honorato. Honorato. Dá pra se eu virar esse negócio pra lá um pouco. Cala a boca! Eu tava só. Não tava coisa nenhuma. Não grite tanto assim, papai. Cuidado com o seu coração. Ligo do médico diz. E vocês calem a boca também. Quem fala aqui sou eu. Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Xiii. Agora você não casa mesmo com o Zé Ambrósio. Lá tem conversa de cozeleiro. Zé Ambrósio não dá pra dizer as coisas. Sabe quem é este aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor. Você é eu mesmo? E fique sabendo uma coisa. O homem que se casar com a minha filha, tem de ser igualzinho a mim. Forte, sadio, patriota. Um homem que tope qualquer parada. Um fuzileiro naval. Fuzileiro? Sim, fuzileiro. E não pode te xeriar como você. Fraco. Moleirão. Desprevenido. Caso perdido. Cuidado com o Zé Ambrósio, papai. Não se mete em conversa de homem. Já viu por que você não senta a minha filha? Puxa, sonorado. O senhor está nervoso hoje, hein? Esse negócio de fuzileiro é... Duro. Eu tenho cara de quem está brincando. Não. Será que o senhor não troca esse negócio de fuzileiro por outra coisa? Eu podia entrar para os escoteiros. Está vendo? É este o homem que você anda namorando. Eu tento com esses escoteiros pelas fuzas, hein? Nunca saiu do papai? Olha aqui, seu barato atúnio. A minha família tem uma tradição militar. Tradição de fuzileiro naval. O meu avô lutou na Guerra do Paraguai. Eu e meu pai tomamos parte em todas as revoluções que eu que fui daí. Olha isto aqui. Puxa, era céu? Era. Santa Maria. E a bala ficou aí? Está claro que não. Tirei o capacete para coçar a cabeça e a bala passou por ali. Ei, cozerinha milagrosa. Chega de conversa, fiado. E vamos tratar da alfada desta casa. Na minha família é só o entra fuzileiro naval. Está fora. Na minha casa é só o entra fuzileiro naval. Fuzileiro naval. É de manhã vou trabalhar.